Vamos lá então, galerinha, só para finalizar esse exercício que é realmente bem puxadinho e bem esclarecedor em relação a essa partinha. Observe para cada item em separado, itens B, C, D, E e F. Os valores das trações em cada uma das cordas e os respectivos ângulos que cada uma delas faz com o teto. Desta observação é possível concluir que para um mesmo item, se os ângulos que as cordas fazem com o teto são iguais, as trações nas cordas são iguais. Para ângulos iguais dava trações iguais, quando era 30 e 30 deu igual, deu 100 para os dois, quando era 45, 45, deu igual, tinha dado quanto no ângulo de 45? 100? Deu 70, e no de 60 graus? 56 nos quebrados, legal. Ainda já percebemos que quanto maior o ângulo que faz com o teto, menor a tração nas cordas, né? Beleza. E se os ângulos que as cordas fazem com o teto são diferentes, os valores das trações nas cordas são diferentes. Uma coisa bem óbvia, mas é importante fazer essa distinção. Isso, para ângulos maiores, menor a tração. Para ângulos menores, maior a tração. Observe os valores das trações em cada... Não, não, não. Preencha a padela abaixo com os valores das respectivas trações e ângulos formados com o teto. No ângulo, na letra B, qual era o ângulo? Era 90 graus o ângulo com o teto, né? O ângulo com o teto era 90 graus. E as trações deram quanto? 50, que era só dividir por dois, né? Deu 50, legal. Depois, na letra C, qual era o ângulo? 60 graus, quanto foi a tração? 56,6 aproximadamente. Para a situação D? 45 graus, o ângulo foi quanto? 70. 70 newtons. E finalmente, para o ângulo de 30 graus? 100 newtons. Está-se percebendo que quanto menor o ângulo, maior a força, quando tende a zero, tende ao infinito. Ou seja, tu nunca vai ver uma corda perfeitamente horizontal suportando nada. Porque seria virtualmente impossível essa situação. Muito curioso. Não tem um negócio assim que faça, por exemplo, 90 graus. Daí, 90 graus para 60 graus tem uma certa regra. Sim, a regra é seno. É o seno que acompanha essa relação. Não é uma relação linear. É uma relação senoidal. Certo? Depois que chega no momento, tipo, se tu começar a... Estava assim, né? Usando... E a diminuição da força, pela vez, fazer isso, depois começar... Quando tu começar a fazer assim, é a mesma coisa que a situação inversa assim, ó. Não, mas tipo... Não, eu entendi. Mas olha só, pensa comigo. Tu fazer isso aqui, ó, é a mesma coisa que tu separar as cordas e colocá-las desse jeito. Então, tem o mesmo... Depois que tu analisou até o 90, a continuação vai se repetir. Vai começar a dar o mesmo que eles. As cordas juntos com o ponto do teto e pegar um em cada ponto, assim, vai ser uma força de menor problema? Não, na verdade, se tu for analisar, cara, né? Olha só. Se tu for analisar essa situação aqui, ou essa situação aqui com os mesmos ângulos, dá uma olhada. Não pode fazer diferença. Se fizer diferença, quer dizer que a corda sabe com quem que estão amarrando ela. Quer dizer que a corda pensa, se for diferente. A corda pensa, ou vou atuar amarrado no teto, vou agir diferente. Tu concordas comigo? Se a natureza não pensa, se os objetos são, de fato, inanimados, essa situação, geometricamente, representa a mesma que essa. Tem que dar a mesma atenção na corda. Certo? Mas bonita tua raça de xinguiu. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca tinha parado pra pensar. Mas tenho segurança de dizer que não tem um porquê acontecer diferente. É porque, sabe bem, essa corda aqui, ela não tá alinhada com essa? O vetor que representa essa ação vai ser o mesmo vetor que esse. E o vetor, ele tem um efeito, seja colocado num lado ou embaixo, né? Ele vai ter o mesmo efeito. Certo? Só haveria diferença se não fosse, se estivesse pro lado, por exemplo, né? Se não tivesse exatamente divididinho, bonitinho, os pontos certinhos, cada um no seu ponto, né? Se não tivesse simetria, aí seria diferente. Não existe uma área, tipo, se é um triângulo ou um árabe? Não, o que importa são os ângulos, né? Não a área do triângulo formado. O que importa são os ângulos nas cortes. E isso aqui também deixa bastante claro, né? Que é o ângulo que tá interferindo. Também nas contas que a gente faz, a gente não usa a área do triângulo em nenhum momento, é só a decomposição dos vetores. Observe os valores das trações em cada um dos itens apresentados na tabela e os respectivos ângulos que elas formam com o teto. Nesse caso, é possível concluir que, se as duas cordas formam ângulos iguais com os tetos, quanto menor o ângulo, maior a tração na corda. Isso aí, show de bola. Agora sim, agora eu tô satisfeito. Pediram qual? Qual vocês queriam? 08, 08? Boa pedida, vamos lá então. Tá na página 11. Página 11, exercício 08, 08. Tá o teto, fio 1, massa de 6 quilos pendurado, fio 2 e uma massinha de 4 quilos pendurada. Fio 1, fio 2 e ali o teto. O sistema segredo está em equilíbrio, resultante 0. A relação entre as intensidades das trações T1 sobre T2 nos fios ideais 1 e 2 é, show que o que é fio ideal? É o fio que não tem peso, certo? E não tem massa. É um fio perfeito, imagina. Não existe, por isso o ideal, existe só um das ideias idealizado. Galera, vamos lá. Fazer diagrama de corpo livre para os dois corpos. No corpo de baixo, qual é a força que atua pra baixo? É o peso. Qual é a força que atua pra cima? A tração 2. Portanto, o que eu consigo afirmar? Claro e portanto, já que a massa do cara é 4 quilos? 40, né? Tem que multiplicar pela gravidade. 40. Vamos fazer diagrama de corpo livre do corpo de cima. Força pra cima. T1, forças para baixo. Parabéns, peso, o peso do corpo, mais a T2 que puxa pra baixo. Não é isso? Beleza? Vamos fazer uma equação ali. Como é que fica a equação pra aquele segundo corpo? T1 é igual. T2 mais peso, ou peso mais T2. Como eu já sei a T2 e sei o peso, quanto é o peso do corpo de cima? 60 mais T2. 40 e por isso o colega afirmava que era 100 N a força que estava atuando pra baixo. Então eu achei T1. T1 é 100. Ele não quer nem T1 nem T2, ele quer a razão entre elas. T1 sobre T2, muito obrigado. Já que ele quer T1 sobre T2, ficou 100 sobre 40, que vai dar 2,5. Tinha letrinha? 5 sobre 2. 5 sobre 2. 5 sobre 2, letra A. Amor, claro. Beleza. Isso aí era um pouco mais tranquilo, mas é importante fazer, né? Pra gente pegar a manha. Isso aí é um pouco mais tranquilo. Isso aí é um pouco mais tranquilo. Isso aí é um pouco mais tranquilo. Isso aí é um pouco mais tranquilo.